Estamos em Itapiranga e hoje vamos conhecer e saber o que é a quitanda orgânica, a importância dos alimentos, sobretudo as verduras e legumes, para grandes benefícios à saúde e uma boa qualidade de vida. Logo no amanhecer, estamos indo para a quitanda, acompanhar os preparativos das hortaliças, a produção 100% orgânica, na quitanda, aqui em linha laranjeira alta. Um local bem adequado aí, protegido, aqui em meio à mata. Olha só as cestas aí, para preparação, logo mais a entrega aos clientes, para fazer o transporte até a cidade. O que que encontramos lá? Já está aí pela manhã. Ô Charles, bom dia. Bom dia, seu Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Hoje sim, hoje é dia da colheita para nós fazer as nossas entregas hoje de manhã. Segundas de manhã e quintas de manhã que são feitas as colheitas e as entregas. Primeiro passo pela manhã assim que chega aqui na quitanda. Primeiro passo, a minha funcionária, a Angela, vem e já começa a fazer a colheita das folhas. Enquanto isso, também já vou embalando para depois passar para o veículo. Já no dia anterior, que nem até ontem à noite, fecho os meus pedidos, já sei quantos pedidos eu tenho, aí de manhã eu chego, a gente só coordena quantas embalagens a gente precisa encher para depois fazer a nossa entrega. Todos os cuidados aí necessários para que o cliente tenha um ótimo produto e... Também o frescor, porque ela é colhida hoje de manhã e a gente entrega até às 11 horas à residência do cliente. Esse cuidado hoje atualmente com a saúde, com o não uso de agrotóxicos. Exatamente, por isso nos dias de hoje surgem muitas alergias, muitas doenças, muitos cânceres devido à utilização desse grande nível de agrotóxicos nos produtos, né? Essa ideia surgiu no ano de 2016, na metade do ano. Um amigo nosso, que é engenheiro agrônomo, que tem uma estufa nesse sistema que eu estou produzindo hoje. O projeto inicial era para ser uma estufa pequena só para o consumo da nossa família. Fazer uma estufa bem pequenininha, com vários produtos, né? E produzir nesse sistema que ele faz essa produção, no processo orgânico, sem utilização de agrotóxicos e venenos. Com o decorrer do tempo, em novembro do ano passado, a gente pensou em fazer uma estufa maior. Por que não fazer para vender para as pessoas de Itapiranga também, para também poderem consumir esse produto? No início a gente comprou esses travesseiros, que a gente chama, né? E aqui dentro tem o húmus, que é encontrado na natureza, né? São folhas em decomposição já, né? Aí é plantado a mudinha e aqui é feita a captação da chuva, que vai para os tanques do lado de cima aqui. Dos tanques é feita uma diluição de nutrientes. O que são esses sais, esses nutrientes? O que a planta precisa para o seu crescimento? Então é diluído ali dentro desses tanques e dali é tocado para dentro da estufa onde é feita a irrigação. Para combater insetos que entrem, que possam gerar fungos e larvas, a gente fez toda ela com fechamento para que não entre borboletas e insetos para afetar a produção. Estão sendo contempladas quantas famílias, aproximadamente, que em Itapiranga com esse produto 100% orgânico? Hoje eu tenho mais ou menos 50 famílias. O meu foco principal é atender as famílias, né? As pessoas que fazem almoço em casa, fazem seu lanche. Eu faço a entrega a domicílio, né? O pessoal manda no meu WhatsApp, tem uma rede que faz os pedidos, monto as cestas e entrego todas as segundas-feiras de manhã. Começando as entregas hoje aqui no restaurante do nosso amigo Dely, fazendo a entrega que vai para a mesa hoje de meio dia. Uma verdura orgânica, né? Aí para a nossa região, aí eu recomendo aí para os restaurantes, né? E as donas de casa, né? Está 100% aprovado aí para o restaurante Pernambuco. Eu chego aqui às 6h30 da manhã, a gente começa a colher, embala e eu faço a entrega. Para até umas 10h30, 11h da manhã, já ter entregue todos os produtos nas casas das pessoas que fizeram seus pedidos. Hoje nós trabalhamos com alface, temos o crespa e americana, a gente tem a rúcula, os temperos a gente tem salsa, cebolinha e manjericão. E também temos abobrinha que a gente vende ela picadinha já em potes, né? E também agora temos a batata doce também que podemos nos próximos dias também colocar junto na cesta. As principais dificuldades de manter esse trabalho 100% orgânico? Todos os dias vocês têm que estar acompanhando para ver como é que está sendo o crescimento das plantas. E claro, hoje eu estou me adaptando à necessidade que o cliente está pedindo. A rúcula e a alface é o caro-chefe hoje da quitana orgânica, que é o que mais sai, né? Desde que surgiu essa ideia de criar a quitana orgânica, eu sempre tive na minha cabeça, assim, de criar um ambiente com uma energia boa, uma energia positiva, né? E toda vez que a gente vai plantar, que a gente vai colher, até na entrega, eu sempre faço com amor. E a planta, ela é uma planta viva, né? E ela precisa do carinho também, né? Então, isso eu sempre transmito para a planta, esse amor, esse cuidado com a planta. Que a gente vê que o desenvolvimento dela é bem melhor. E também o cliente recebendo em sua casa, também tem esse diferencial, que recebe um produto que é tratado com amor, com carinho, né? Como funciona a entrega hoje, Charles, em nossa cidade? Eu tenho a rede de contato pelo WhatsApp, eu vou passar o telefone, é o 9 8402 8620. O cliente me chama, faz seu pedido. Daqui eu vou... Boa noite, Charles, tudo bem? Amanhã eu vou querer abóbora, rúcula e alface, positivo. Ah, preciso de alguma coisa? Oi, Charles, tudo ótimo contigo. Preciso de alface e rúcula. E no dia das entregas, que é na segunda e na quinta-feira de manhã, eu faço a entrega a domicílio. Então, ele quer na sua residência, que eu entregue na sua casa, ou também no seu local de trabalho. É importante observarmos o consumo de alimentos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. Adquira os nossos produtos para conhecer a qualidade. Quitanda Orgânica, em linha laranjeira alta, Itapiranga. Adquira os nossos produtos para conhecer a qualidade. 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 Legenda Adriana Zanotto